Foi prorrogada a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro do ano que vem. A medida foi anunciada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino nas redes sociais. A prorrogação foi a pedido do governador Cláudio Castro. Os agentes da Força Nacional atuam no Estado desde o dia 17 de outubro. Eles operam em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento ostensivo das rodovias federais do Estado. Lembrando também que desde o dia 6 de novembro, o governo federal iniciou uma operação de garantia da lei e da ordem por conta do aumento da violência na região. Tropas das Forças Armadas atuam em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo.